O galera abençoada, dá uma olhadinha, aqui a saída pra Caetité, aqui a matriz, já vem chuva, olha lá que boniteza, pro lado de Caetité tá caindo água, ali em cima, peraí o muro do cruzeiro, lá em cima tem as toas de telefone, bonito, em Pitilha, Bahia, um lugar acolhedor, um lugar festeiro, depois dessa pandemia aí não deu mais pra fazer festa, mas se Deus quiser logo vai voltar tudo sob controle, e a gente vai comemorar junto aí, né, essa galera maravilhosa, as crianças já tá aí na luta, começando a se vacinar, lá do Riachão ali, já tá formando bonito pra chover, olha aí, a galera maravilhosa aí, Olha essas duas princesas chegando aí, vai tomar vacina hoje, a Covid, a pequenininha, né, vamos junto aí, a galera tá lá no posto de saúde, duas meninas aqui, a sobrinha, galera maravilhosa, olha aí, como é que é, eeei, lugar gostoso, Bocazinho acolhedor, isso aqui é BR-030, que corta aí em Pitilha, município de Rio do Antônio, Bahia, é, bate uma saudade pra gente dar um rolê, E aí, esse é as regiões, e aí vem chuva pra nós, o tempo é vem fazendo a cobertura de chuva ali, ó, Muita chuva pro lado de Caíte de Té, Tá bem chuva, muito gostoso aqui a região, Muito verde, olha aqui lá que esmorro lindo, né, Carretona vem passando aí, Caminhoneiro, Nossos amigos da estrada aí, um abraço, E a praça da igreja, quando tem as novenas, isso aqui lota de gente, ó, fica muito maravilhoso, valeu galera, vou encerrar por aqui, porque o pessoal já tá pra abrir o posto de saúde lá, e a galera vem chegando aí pra ir vacinar, valeu, fui! Tchau, tchau!